O programa Horizonte 2020 vai atribuir uma verba de 125 milhões de euros para investigação na área dos desastres naturais, nomeadamente causas e prevenção dos incêndios em Portugal, disse esta sexta-feira o comissário europeu Carlos Moedas, com o que aconteceu em Portugal. Houve uma grande vontade de aumentar o valor que vamos apostar nesta área da ciência que tem a ver com os desastres naturais, e vamos por 125 milhões de euros para que os investigadores possam concorrer a estudar o que se passou, disse aos jornalistas do comissário para a investigação, ciência e inovação, e espero que os cientistas portugueses das universidades concorram a estes projetos que são importantíssimos para o futuro de Portugal, disse, salientando a importância de se apostar na prevenção com as alterações climáticas, considerou também, vamos ter muitos mais desastres naturais e temos que ter capacidade de os resolver, os concursos para financiamento na área da investigação de desastres naturais serão lançados em janeiro e os projetos decorrerão até 2020, acrescentou, indicando que no anterior quadro financeiro, a verba não chegava aos 100 milhões de euros, A Comissão Europeia apresentou esta sexta-feira as prioridades de investimento na ciência e inovação para 20.182.020, num total de 30 mil milhões de euros do Programa de Financiamento da Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia, há centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, Segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves, os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro, esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedro Agam Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos, registra-os ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.